Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer entrega daqui a pouco em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, moradias do Minha Casa Minha Vida. O repórter José Luiz Filho está lá e traz os detalhes para a gente. Serão entregues 1.300 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que fazem parte do condomínio Parque Residencial da Solidariedade. O presidente Michel Temer e o ministro das cidades, Bruno Araújo, farão a entrega das chaves aqui em São José do Rio Preto, município que fica no noroeste do estado de São Paulo, a 460 quilômetros da capital. O governo federal investiu 111 milhões de reais na construção desse residencial, que tem toda a infraestrutura. Asfalto, água encanada, energia elétrica, quadra poliesportiva e playground. As casas, com 46 metros quadrados, tem dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. E serão entregues com piso frio em todos os cômodos e revestimento cerâmico na cozinha e no banheiro. Além de aquecimento solar para a água do chuveiro. 5 mil pessoas serão beneficiadas. Todas são de família que fazem parte da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda familiar bruta de 1.800 reais por mês. Aqui em São José do Rio Preto, o ministro das cidades, Bruno Araújo, também deve anunciar novas regras do programa Minha Casa Minha Vida para a contratação a partir deste ano. Um lugar que oferece de graça apoio educacional, psicológico e diversão para a criançada que mora em uma comunidade carente de Brasília. Essa é a Associação Viver, que atende quase 300 crianças e recebeu a visita da primeira-dama Marcela Temer. Jiu-jitsu, futebol, tênis de mesa. Na Associação Viver, na cidade estrutural região de Brasília, a criançada pratica esportes no turno contrário ao da escola. E adora. A gente faz muita coisa, é legal. A gente faz oficinas, as professoras são muito boas. Nós jogamos quando nós terminamos o café da manhã e nós vem aqui para a área e nós formamos time e jogamos. A Associação Viver não tem fins lucrativos e atende a comunidade de graça. A instituição recebeu a visita da primeira-dama Marcela Temer, que conheceu o trabalho desenvolvido. As crianças recebem acompanhamento de pedagogos, assistentes sociais e educadores. As crianças, elas trazem as tarefas de casa e a gente dá esse apoio aqui, né? Na alfabetização, na complementação da matéria. Elas vêm crescendo gradativamente. Então, crianças que o ano passado, por exemplo, no finalzinho do ano, elas estavam quase reprovadas. Nós conseguimos, assim, dar um estímulo maior para elas e elas conseguiram ser aprovadas. Essas famílias, algumas delas são desestruturadas, vêm de histórico de violência doméstica, um pai ou mãe, às vezes, preso por conta de tráfico ou de algum crime cometido e tal. E essa desestrutura é reproduzida no comportamento dessas crianças. O trabalho do psicólogo e dos outros profissionais e instituições de serviço de convivência de vínculo, e fortalecimento de vínculos é justamente pegar essas emoções, essas perdas dessas crianças e trabalhá-las de maneira que eles sejam fortalecidos emocionalmente. A primeira dama esteve no tatame, onde as crianças praticam jiu-jitsu. O Hugo, de 10 anos, contou o que aprendeu. Eu aprendi o armiloque, guarda fechada, guarda aranha, um monte de coisa. A Associação Viver completou 20 anos. Além das atividades psicopedagógicas, as 285 crianças entre 6 e 15 anos recebem duas refeições por dia. E o cardápio é elaborado por nutricionistas. Semanalmente ela faz o cardápio de acordo com as necessidades. Ela também faz um trabalho de pesar as crianças, de ver o peso das crianças. E muitas das vezes ela faz também um requerimento, porque o pai e a mãe levam a criança ao posto de saúde para ver a questão de nutrientes, o que a criança esteja necessitando. A associação tem financiamento do governo local, mas também trabalha com parceiros. Marcela Temer conferiu o atendimento de oftalmetria, em que voluntários realizaram exames de visão. Além de promover o desenvolvimento saudável das crianças, a Viver também atua no combate ao trabalho infantil. É um local onde a gente tenta trazê-las para tirar das possíveis vulnerabilidades por quais elas possam passar, por exemplo, ficando na rua, com relação a tráfico, violência sexual e até o trabalho infantil. Fazendo com que elas tenham a condição de serem crianças, se divertirem, estudarem e se alimentarem adequadamente. Fazendo com que elas tenham a condição de serem crianças, se divertirem, estudarem e se divertirem, estudarem e se divertirem, estudarem e se divertirem.